Será que o Eduardo Bolsonaro e seus irmãos, que frequentavam praia no Rio de Janeiro, tinham uma série de amigos descolados, fumaram, experimentaram uma única vez maconha? Só uma única vez? Bem, essa questão está por trás de mais um ataque do Bolsonaro contra a imprensa, acusada de fake news. A história é basicamente o seguinte. O Eduardo Bolsonaro tem um fantasma na sua vida, que é uma jornalista chamada Patrícia Lelis, com quem ele teria tido um caso, um romance, uma fé, ou teria sido namorado, ele nega. De qualquer forma, essa é a suspeita. E ela fez um post nas redes sociais dizendo que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quando era jovem, junto com os irmãos, fumava uma conta, até ter uma foto ali deles com os amigos. E o Eduardo Bolsonaro ficou uma fera com isso, saiu batendo nas redes sociais, acusando o site que fez a matéria, que é o site Fórum, de fake news, de canalhas, de irresponsáveis, de imprensa. Pô, deixa eu colocar o seguinte. Eu, sinceramente, acho muito pouco provável, pra não dizer impossível, vou deixar muito pouco provável que jovens dessa idade, morando no Rio, frequentando a praia, não tenham experimentado pelo menos uma única vez maconha, olha, sinceramente. É a mesma coisa que me tentar convencer que o Marcelo D2 não é obcecado por maconha ou que fumou maconha. Mas eu queria dizer o seguinte, pra mim, sinceramente, é uma bobagem essa polêmica. Realmente é uma bobagem, porque experimentar maconha na fase da juventude é a coisa mais normal do mundo. E se a pessoa experimentou ou usou com muita, muita parcimônia, o efeito na saúde é muito pequeno. Eu não estou defendendo aqui a maconha, eu acho que a maconha tem que ser alertada com um problema também de saúde pública, quando ela é muito abusada na juventude, tem registros e mais registros de efeitos colaterais muito sérios. Mas se a pessoa experimentou uma única vez, duas, três vezes e depois parou, qual o problema? O que eu quero alertar é que existem coisas muito mais graves do que a maconha. Mais graves pra saúde pública, quando você pega as suas estatísticas oficiais. Por exemplo, o cigarro mata muito mais do que a maconha, a bebida mata muito mais do que a maconha. Se for comparar, até o açúcar em excesso, que provoca obesidade, mata mais do que a maconha. Ou seja, essa é daquelas discussões que só tem sentido quando o governo se coloca numa posição de moralista, cumpridor de regras, ou seja, de quase uma cruzada moral que faz com que uma simples experiência de usar a maconha se transforme numa polêmica da família Bolsonaro acusando novamente a imprensa de fake news.